Olá meus linhados, vim trazer para vocês um inglês do Dopa, beleza? Para quem não conhece o Dopa, é o melhor jogador solo aqui do mundo, considerado por muitos aí, inclusive ele pegou top 1 no revidor da China em pouquíssimo tempo, entre outras várias coisas, bom? Levou para vocês que eu faço live na Twitch todos os dias, meus linhados, inclusive hoje vai ter bastante live, você não me segue na Twitch ainda, segue lá, e hoje vai ter um sorteio no Instagram de 3k de RP, só me seguindo no Insta, hoje dia 20 vai ter um sorteio lá para vocês, tá bom? Todos os links vão estar na descrição e nos comentários. Ó, o Dopa está vindo de aéreo, faixa de fluxo de mana, foco absoluto, chamusca, posto de sangue, caça voraz. Vamos ver aí como que ele se comporta em rota. Vamos lá, primeiro passo é ver quem deu lixo ali, vamos ver se alguém deu, ó. Aparentemente o Shin começou no bot, tá vendo? Por que a Queen já foi direto para a rota. Lembrando que o Dopa é main, né, Twisted Fate, mas ele joga outros bonecos também. Beleza? Tô vendo aí o menino em ação. Matando aqui os meninozinhos. Matando aqui os meninozinhos. Amor os meninozinhos que deu, né, cara? Mas já tô meio complicado. Ó, você quer rolar uma treta ali, mas esquece. Deu ruim ele ir por ali. Tinha nem o que ele fazer, né, entre aspas, assim. Mas escuta o que ele farma muito bem, cara, tipo, no ataque básico. Vai ter que dar o que agora? Você tem dois meninos, não? Não, olha aí. Repara, ele guarda as spells dele só para dar dano nas ui, praticamente, velho. Raramente ele usa para farmar. Só quando ele não dá naquele, né, dá, ele usou para farmar. Mas em outras circunstâncias, ele opta por evitar ao máximo... ...dar nos mininos. Muito, muito, muito dano, cara. Vocês vão dar uma olhadinha aqui no farm dele. 26 contra 25. É um farmzinho equilibrado. Ah, eu esqueci de ressaltar que o... Que... Que esse aqui é no servidor coreano, tá bom? Ele tá top 10 no server coreano. Tá top 10 no seu diário do server coreano. Tá com 1.200 pontos. E é isso. Agora eu já resaltei tudo o que eu precisava. Hehe. Cara, eu tô mais surpreso por ele não, praticamente, não usar as skills no Minion, cara. Ele foca muito em dar dano no... Na Zoe. Inclusive, ele até evita dar o... Tipo, assim, é... Tão raros momentos que ele dá o W. Hoje ele só dá o Q, né, porque dá mais dano. Não dá até vontade de jogar de... De Oriana, cara. Agora ele foi brigado a dar o QW, senão ele não conseguiria farmar os Minions. Tô pingando ali que tá a Mia. Você provavelmente desceu. Tá de Clins também. Óbvio, né, porque... Se ele tomar essa bolinha da Zoe, complica um pouco, cara. Acho que ele vai pegar seu W da Catapa e vai dar B, cara. Ele tá meio limitado em rota. Como que ele vai fazer? O que ele vai fazer? A situação dele em rota tá meio complicada. Acho que ele deve dar B depois dessa Wave, rapaziada. Porque ficar mais que isso aí vai ser um Over danado. Ou não. Ah, a Zoe se matou. Caramba, no limite da Rabiola, velho. Tice. Olha que ele possa... Ele pode dar B ou puxar o Wave Mid. O que ele vai fazer, acho que ele vai puxar o Wave Mid. Gostaria de puxar antes da Zoe... Da Zoe dar B. Da Zoe voltar, desculpa. Tice. Perfeito. Tá com 2.200 de Gold. Fechou ele um capítulo perdido, uma bota. Agora tá a Mecchef. Pegou também uma poção com o Refill. Tá ótimo. Ele foi. Opa! Nice, tá vivão e vivendo, rapaziada. Perfeito, velho. Nice, nice gameplay. Nossa, jogou muito bem agora, velho. Cara, agora... Nossa, eu tenho até vontade de jogar a de Orianna agora. E agora, velho? E agora, velho? Nossa, ele fechou o Wither no limite. Fechou a bota 2. Agora ele tem uma penetração mágica. Aqui também consegue desviar mais fácil dos quixotes da Zoe, né? Vou pegar o Bluezinho. Minha olhadinha aqui no farm. Tá com... 82 de farm com 32 da Zoe. Beleza. Aqui tá com uma kill, né? Tá com o mesmo Gold, porque a Zoe pegou uma assistência. Pode ter farmado, sei lá. Talvez ele... Ela deve ter farmado uns dois... Um carrinho, uma catapulta e o do panão, ou algo assim. Ou o Ard também. Ela tá com visão 8, ó. Então... Bem equilibrado o jogo. Agora eu acho que ele vai começar a usar o quê? Agora ele vai usar as spells pra poder... Farmar, tá vendo? Tá vendo? Eu acho que ele já tem um kill em volta. Lá, toma ali. Toma ali. Cara, muito dano que agora ele vai dar. Caramba, muito dano. No QWzinho violento. Mas lembrando que a gente vai assistir o vídeo até agora. Escreve nos comentários Esfera Azul, tá bom? Independente do dia ou do horário que você se assiste a esse vídeo. Escreve aí Esfera Azul. Vai fortalecer bastante, beleza? Nossa, que dano. Nossa, que dano. E aí também entrou como. E o forte. É, gente. Nice. E pegou Pegou, é O que eu falei? Já era Quando eu virei passando ali, eu só pensei Já era, pegou Sem nem conversa, sem choro nem vela Só que ele morreu agora Mas passou ali Eu só disse, pegou Desse da Jeco de Luden Ótimo eco de Luden Ai, as bebe Sem flash, cara Beleza, nice, tá morto Tá morto Cara, é muito fino ele jogando, cara Nunca se perde Nas esferas, sabe? Sei lá Vai ser muito fino, cara Morto 4 barra 1 barra 4, cara Não tava totalmente equilibrado até agora Mas só desandou, velho Agora ele vai solar o Blue Tá dando uma trechinha Ele não bota Tá tendo que chegar até prão Eita, mano Não dá pra ele fazer muita coisa Não, rapaziada Só entregar os pontos mesmo Vamos que vamos Opa Tá flash Tá flash Beleza Beleza Vai dar um belezinha Tá com 6800 na bag Reco de Ludens Dá uma olhadinha Ó, minhas mortas Ó Ó Ó Nossa Nossa Que Deus Dá uma olhadinha Aqui no Gol do Líder Então 7200 contra 6k do azul Hein, rapaziada Nada Não Não Entendeu em nada Não acontece nada Feijoada Ah O Soninho da azul Não pegou É porque A Morgana Deu o shield Né Justo Toma Bastante dano Na TF Errou o primeiro QW Se eu não me engano Mas deu bastante dano Barãozinho em 30 Será que eles rusham Barão direto? Acho que não Acho que não 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 Entendeu Rotação Pro 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 Gloo Dopo Já disse Que quer Que é dele Então Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dá uma olhadinha aqui ó Tá com 155 de farm Contra 146 Tá com bastante farm Vai 4 barra 1 barra 7 Nossa Nossa Tinha um boneco Meio imoral Né Cara Lá O boneco Encostou em você Já era Irmão Será que Estranho Cara Fribaram? Tá morto Caraca Mas eu não contesto não Tem muito o que eles possam fazer Nossa Todo mundo no limite Da rabiola Nice Gente Vocês não fez a boa Dale 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 Ficou ali no limite Da rabiola Cara Aparentemente eles vão No mid ali Já Mid Bot Praticamente GG Então Tá Vem Vem Temização do dopa Tá agora de morelo Tá com eco Uma meijai Cara Tem muita de codex demoníaco Depois Eu acolhi Hein E Pau Vamos ao top Vamos ao top E Ó E Cerca E Vá Er E E E Aparentemente eles estão indo Encaminhando para o JJ Então é isso aí meus lindões GGzada Espero que vocês tenham curtido Se curtirem não esqueçam de deixar aqui no like Se inscrever para a gente poder trazer Mais vídeos do Dopa Muito obrigado pela presença de vocês Não esqueçam de deixar esses outros vídeos aqui Ao lado, escolhidos a dedo Para vocês, tamo junto Meus mais sinceros E sim já Luz para o irmão